Amigos e amigas, estamos numa campanha eleitoral e entendo que temos duas questões fundamentais, a verdade e o respeito. Temos visto ataques, informações distorcidas para enganar, confundir e iludir o eleitor. Sorocaba não merece isso, Sorocaba não gosta disso. As pessoas merecem respeito, respeito à verdade. Quem quer confundir as pessoas, quem não respeita, não merece a nossa confiança. Agora é hora de continuar. Você merece todo o nosso respeito. O mais importante é o candidato Ficha Limpa. Pai, o que é Ficha Limpa? É como eles chamam o candidato que faz tudo direito, que gosta das coisas certas e não leva vantagem. O senhor já sabe quem votar? Sim, meu filho. É o Panunzio 45. Ah, tamo junto. Panunzio 45, engenheiro, foi professor de tecnologia e diretor da FATEC. O prefeito construiu 17 creches e fez a maior obra de moradias populares. Panunzio 45 revolucionou o transporte coletivo com a construção dos terminais Santo Antônio e São Paulo. Vitor Lipe criou o programa Vítima Zero de Enchente. Em oito anos entregou mais de 3 mil moradias, dando prioridade às famílias vítimas de inundações. Os investimentos no programa superam os 250 milhões de reais. Tá aquela chuva forte mesmo, já era. Já enchia tudo o barraco de água. Graças a Deus ele tá aqui hoje, morando aqui na casinha. Vai, 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 com Vitor Lipe. Vai, vai, tamo junto. A nova unidade básica de saúde, o Sabe Tudo, a maior creche da cidade e oficina do saber. Foi tudo isso que Vitor Lipe fez para os 8 mil moradores do conjunto Ana Paula Eleutério, o Habiteto. Agora a gente pode bater no peito e falar, hoje eu tenho dignidade e cidadania. Eu tenho. Quarta Panunzio 45 faz mais. Tamo junto. Olá, você já viu aqui nos nossos programas que Panunzio 45 vai continuar a implantação do BRT, o ônibus rápido de Curitiba, e vai construir mais moradias populares. Panunzio 45 vai implantar o BRT, conhecido como ônibus rápido, que é sucesso em Curitiba há mais de 20 anos. Quatro, cinco, quarenta e cinco. Panunzio 45 vai construir 5 mil novas moradias em Sorocaba. Ficou sabendo que Panunzio 45 assumiu o compromisso de abrir mais 3 mil vagas nas creches e vai construir um novo hospital da Zona Norte. Panunzio 45 vai abrir mais 3 mil vagas em creches. Aqui na Zona Norte, Panunzio 45 vai construir um novo hospital que vai atender os moradores da região que mais cresce na cidade. Além disso, uma unidade pré-hospitalar lá na Zona Leste. Viu o que ele vai fazer para Sorocaba conquistar mais empregos e preparar a qualificação profissional, e que vai construir a Marginal Direita do Rio Sorocaba. Panunzio 45 vai apoiar as ETECs, Escolas Técnicas e a UNIT, Universidade do Trabalhador e Empreendedor, que ajudam a conquistar vagas no mercado de trabalho. Marginal Direita, uma das obras mais aguardadas pelos sorocabanos, finalmente vai sair do papel com Panunzio 45. No programa de hoje você vai conhecer as propostas de Panunzio 45 para que a nossa gente seja cada vez mais protegida. Segurança comunitária. O circuito fechado de TV é uma grande ajuda para melhorar a segurança nas ruas e em outros locais públicos. Isso é o que fazem as grandes cidades do mundo inteiro. Sorocaba também tem o seu sistema. Começou aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, alcançando outros locais, parques e escolas. E já é um sucesso. Até agora foram registradas 291 ocorrências, inclusive 7 prisões por tráfico de drogas. A segurança do povo, tranquilidade para fazer suas compras, passear com a família, o comércio um pouco mais tranquilo, livre de assaltos, delitos. Dá um ar mais de paz e tranquilidade ao centro da cidade. Nós vamos levar o sistema para outras regiões da cidade, para que todos tenham a mesma proteção. E você tem o risco de estar perdendo o seu dinheiro, ser assaltado aqui no centro ou nos bairros mesmo, né? Então é muito bom o sistema de monitoramento, entendeu? Com o Vitor Lipe, a ação da Guarda Civil Municipal foi intensificada. A Guarda Municipal também ajuda a manter as escolas mais seguras. As viaturas circulam por todas as unidades do município. Vitor Lipe criou uma central de vídeo monitoramento como essa aqui de Jundiaí. Em Sorocaba, são 75 câmeras espalhadas pela cidade, aumentando a segurança nas escolas e diminuindo a criminalidade e o tráfico de drogas. As mães de Sorocaba têm cada vez mais motivos para sentir que seus filhos estão protegidos nas escolas. Com as câmeras de TV e a ronda escolar, nossas escolas ficaram mais seguras. As câmeras de monitoramento estão instaladas no alto das unidades do Sabe Tudo, local estratégico de onde se tem uma visão ampla dos arredores das escolas. Vocês sabem que a segurança é uma responsabilidade direta do Estado, mas a Prefeitura ajuda muito através da nossa Guarda Municipal. São 400 homens bem treinados, todos eles com colete, a porra de bala. Nós temos mais de 35 viaturas, nós temos um treinamento que é feito durante todo o ano. E a nossa Guarda tem feito um trabalho extraordinário junto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Vitor Lipe instalou centenas de postes de iluminação pública em nossa cidade. Aqui no bairro Cruz de Ferro, por exemplo, os moradores ficavam com medo quando escurecia. Hoje as ruas estão assim, iluminadas. Nossa, era muito ruim antigamente. Tem hora que dava até vontade de meu marido vender aqui pra gente ir embora. Escuridão, não dá certo. Panunzio 45 conhece as últimas novidades tecnológicas que ajudam a melhorar a segurança na cidade. Atualmente os radares instalados em Sorocaba são utilizados para registrar a foto da placa dos veículos que passam acima do limite de velocidade. Panunzio vai implantar na cidade a muralha eletrônica. O mesmo sistema vai registrar a placa dos veículos, mas esses dados serão lançados numa central de monitoramento informatizada. Isso vai ajudar a combater o furto e o roubo de veículos na cidade. Mesmo que passem dentro do limite de velocidade, veículos envolvidos em crimes serão flagrados. Agora nós vamos ver a simulação de como esse sistema pode funcionar. Aqui as câmeras estão espalhadas por pontos estratégicos de Sorocaba. Elas formam esta muralha eletrônica. As câmeras estão nas principais entradas e saídas da cidade por onde os veículos passam. Se um veículo é suspeito ou mesmo procurado, ele será flagrado e os dados da placa serão enviados para esta central de monitoramento. Imaginem se câmeras semelhantes estivessem espalhadas pelos 32 portões de entrada de Sorocaba. Vamos implantar esse sistema de muralha eletrônica para proteger nossa gente com a tecnologia mais avançada. Isso é o que vamos fazer se você nos apoiar para voltarmos à prefeitura. Eu já conheço o Panuso há um bom tempo já, entendeu? Já voltei nele já para deputado federal, voltei para prefeito há muitos anos atrás e eu quero que ele continue fazendo tudo isso que o LIPE está fazendo. Panuso, nós estamos com você. Veja o que Panuso 45 vai fazer para melhorar a segurança. Implantar o Plano Integrado de Prevenção à Violência para ordenar a ação integrada das Polícias Civil e Militar, Guarda Civil Municipal e Conselho Tutelar. Ampliar a iluminação pública em vias e parques municipais. Ampliar o monitoramento por câmeras para garantir maior suporte à atuação das forças de segurança. Intensificar a atuação da ronda escolar para combater fortemente as drogas nas escolas. Instalar a muralha eletrônica para rastrear os veículos que circulam pelos principais acessos da cidade. A segurança pública é uma tarefa que cabe ao governo estadual. A prefeitura, no entanto, precisa e deve apoiar todas as ações que melhorem a proteção da nossa gente. Essas ações começam pela iluminação cada vez maior das áreas urbanas. O prefeito Vitor Lipe começou a trocar lâmpadas com até quatro vezes mais capacidade de iluminação. Precisamos continuar essa substituição e levar para todas as regiões da cidade. Vamos implantar o Plano Integrado de Prevenção à Violência para coordenar a ação das polícias civil e militar, Guarda Civil Municipal e Conselho Tutelar. As drogas são um dos maiores pesadelos dos pais nos dias atuais. Vamos intensificar a ronda escolar para combater fortemente as drogas nas escolas. E, conjuntamente, vamos aumentar para quatro o número de clínicas profissionalizantes que trabalham com jovens dependentes de drogas. Sorocaba já caminha para ser uma cidade digital. Vamos aproveitar essa infraestrutura para ampliar o monitoramento por câmeras e instalar a muralha eletrônica para rastrear os veículos que circulam pelos principais acessos da cidade. Vamos juntos! Veja mais informações sobre o Panunzio 45 no nosso site www.votopanunzio45.com.br Até o nosso próximo programa! Tchau! Tchau!